Hoje, na novela Carinha de Anjo... Eu percebi que você ficou angustiado com o que minha prima disse. Por que você não veio aqui antes? Foi por isso que você nem quis ir pra praça pra ver sua irmã? Não tem nada a ver, Fabiana. Agora que ele é só meu, eu tô muito feliz. Por favor, para de insistir nisso, meu Deus do céu. E no caso é o contrário, o peixoto já era como um pai pra mim. Tô triste. Já tô ficando tonta, respira um pouco. A gente vai dar um jeito deles voltarem. Hoje, oito e meia da noite. Carinha de Anjo!